E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal MDX E hoje com o unboxing desse produto aqui Como vocês podem ver, é um produto que eu comprei diretamente no Mercado Livre Isso aqui vai me ajudar bastante Como vocês sabem, eu trago vários produtos aqui para o canal, certo? E o recurso não é suficiente para eu trazer sempre com o meu dinheiro E o que acontece? Eu revendo alguns produtos para poder ter recurso para trazer novos produtos Outros aparelhos para ter review, para ter unboxing aqui no canal Que é muito difícil você manter um canal como esse De review box, trazendo o produto e mostrando o que realmente ele é Então eu resolvi trazer essa máquina aqui Que vai me ajudar bastante a revender os produtos que eu tenho aqui Que normalmente as pessoas pedem que você parcela ou se vende no cartão em débito Aí então galera, eu resolvi comprar essa máquina Para poder me ajudar aqui na auxiliar a vender os produtos que eu tenho aqui Muita gente me procura e pede para que eu parcela e eu não tinha essa possibilidade E com isso aqui vai resolver esse problema, certo? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo aí A gente vai conversar ao decorrer da unboxing Que eu vou mostrar tudo que vem dentro da caixa E deixar o link aí para você que também precisa de uma máquina como essa Vai te ajudar também a vender seus produtos Se você revende alguma coisa, se tem uma lojinha Se revende roupa, se revende qualquer outro tipo de produto Você também pode adquirir e o link vai estar aí na descrição, tá certo? Não esquece de deixar aquele like para fortalecer esse vídeo Se ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva agora mesmo para não perder os próximos vídeos de unboxing e review que teremos aqui no canal Então vamos lá conferir essa unboxing Então vamos lá galera Essa encomenda aqui nada mais é do que uma maquininha de cartão do Mercado Livre Eu comprei Informações sobre o rastreio Eu vou deixar passando aí na tela agora para você acompanhar Aqui dentro não vem mais nada E aqui na frente vem a documentação sobre o produto, né? Aqui não tem mais nada, deixa eu jogar para cá Muito bem galera, como vocês podem ver aqui vem um documento dizendo tudo Todas essas informações da pessoa Vem mostrando o endereço onde vai ser entregue E aqui está a caixa Uma caixa como vocês podem ver, pequena, né? É uma maquininha pequena, portátil para você utilizar para passar cartão Dividir em quantas vezes você necessitar Eu acredito que seja em até 12 vezes Tem um aplicativo para você baixar no seu smartphone E estar fazendo essas vendas, tá certo? Eu recentemente vendi alguns produtos e tive problemas com clientes que não pagava Atrasava, ficava me enrolando para pagar E com essa máquina aqui já vai resolver esse problema, né? Como vocês podem ver aqui na caixa vem pouquíssimas coisas Aqui logo de cara vem a maquineta Vou até tirar esse plásticozinho aqui que já está saindo mesmo Tem os numéricos aqui, uma telinha na frente Do lado aqui não tem muita coisa não, aqui tem um local para você colocar O botão de ligar aqui do lado Onde você vai encaixar o cartão Para poder efetuar sua venda E aqui dentro da caixa Ah, esqueci, né? Mas aqui embaixo também tem o local de carregamento Que ele possui com a bateria interna para você utilizar Ele vai funcionar de acordo com o seu smartphone Precisa ter uma internet 3G ou 4G para funcionar E aqui está seu manual É um guia rápido para você aprender a utilizar essa máquina, tá certo? Eu obtive essa máquina por meio de um link promocional Que eu vou deixar aí na descrição para vocês Que tem interesse em adquirir uma máquina dessa Para poder passar seu cartão de crédito Para poder aceitar cartão de débito Você pode parcelar Tem uma taxa mínima lá para você receber esse valor Você recebe direto na sua conta da Mercado Livre E pode estar passando para a sua conta bancária Pelo próprio aplicativo do Mercado Livre, certo? Eu vou estar utilizando essa maquininha aqui Para fazer minhas vendas E trazer mais informações para você A galera agora que quando quiser comprar na minha mão Vai poder parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros Por essa maquininha aqui E eu acredito que vai vender bastante Porque a maioria do brasileiro Tem o costume de comprar com cartão parcelado Para poder adquirir os seus produtos Isso aqui vai me ajudar bastante Lembrando que eu adquiri essa máquina Por meio de um link promocional Que abaixa o valor dela a R$50 Esse link promocional eu vou deixar aí na descrição Que você também pode adquirir a sua É só clicar aí que você vai ter R$50 de desconto Essa máquina é de R$118, R$119, alguma coisa assim Com o link da descrição aí Você vai adquirir essa mesma máquina Que você vai utilizar junto com o seu smartphone Para poder fazer suas vendas E parcelar para quem você queira parcelar Você vai ter R$50 de desconto Ela vai sair por em média R$68 Só o preço que eu paguei O link está na descrição Clique aí no primeiro link Que você vai ser direcionado para a página E lá você pode comprar a sua também Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui Essa é a maquininha que eu comprei Para poder fazer minhas vendas parceladas E até o próximo vídeo galera Valeu!